Muita gente não sabe, mas existe uma forma de pagar menos impostos e até aumentar a sua restituição do imposto de renda com as chamadas deduções. As deduções são gastos que você pode subtrair do total da sua renda tributável antes de calcular o imposto a pagar. E eu vou te explicar cada uma delas. Começando pelas despesas médicas, que podem ser, por exemplo, consultas, procedimentos ou exames. Para essas, você precisa das notas fiscais ou recibos. Os gastos com educação também entram com limite anual de R$ 3.561,50. Eles estão relacionados a mensalidades escolares ou cursos de graduação, pós e outros ligados ao MEC. Outra dedução é com a Previdência sem limite para a social e com limite de 12% em contribuições de Previdência Privada, como o PGBL. Os gastos com dependentes também entram aqui no valor máximo de R$ 2.265,00 por dependente. Servem filhos ou enteados com até 21 anos ou 24, caso estejam estudando. Em certos casos, também servem irmãos menores de 21, pais e cônjuges. E os gastos com alimentando, as pessoas que recebem pensão alimentícia. Pode ser deduzido o valor integral da pensão, desde que prevista em decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública. Tem também as doações, como para fundos de crianças e idosos. É possível abater até 6% do valor total do imposto, sendo até 3% por instituição. É bom saber que parte do valor do seu imposto pode ajudar projetos sociais. No momento da entrega da declaração, escolha a opção Doações diretamente na declaração e selecione uma instituição para ajudar, como o Hospital Pequeno Príncipe e o Instituto Manudown, que sempre indicamos por aqui. O valor doado será subtraído da quantia de imposto de renda a pagar e pode aumentar a sua restituição. E para aumentar o valor a receber com tudo que eu te falei aqui, vale se atentar para duas regrinhas básicas da dedução. Quem opta pelo modelo simplificado terá um desconto padrão de 20% sobre os seus rendimentos tributáveis, sem necessidade de comprovar despesas específicas. O modelo completo pode ser mais vantajoso para quem tem muitas deduções e deseja aumentar os seus benefícios fiscais, mas é preciso garantir que terá todos os componentes para poder declarar. Lembre-se que as deduções específicas só valem para quem opta pelo modelo completo de declaração do imposto de renda, e então aproveite para verificar o que você pode deduzir do imposto de renda neste ano e já comece a guardar as notas fiscais para a declaração do ano que vem. Se você quiser ver mais conteúdo sobre declaração de imposto de renda, continue nos acompanhando por aqui. Até mais!